O nome do substituto de Arthur Lira já vem sendo costurado mesmo cinco meses antes do fim do mandato do atual presidente da casa. Como a gente trouxe ontem, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, se tornou um nome forte nessa disputa e tem buscado apoio tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Bolsonaro. A gente viu o próprio presidente do partido dele, o deputado Marcos Pereira, falando que ontem o Hugo Mota esteve com o Lula ao lado de Marcos Pereira e enquanto Marcos Pereira estava conosco o Hugo Mota estava conversando com Jair Bolsonaro. Para atualizar os movimentos desta corrida eleitoral bem peculiar, típica de Brasília, Luciana Amaral, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados, para trazer as informações mais atualizadas para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Yuri? Muito boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham aqui no 360. Olha, não é à toa que o Hugo Mota tem procurado o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso porque ele quer angariar o apoio dos dois espectros políticos opostos aqui dentro do Congresso Nacional. Ele sabe que tanto a esquerda quanto a direita, PT, PL, vão ser alguns dos fiéis da balança nessa disputa, a sucessão, quem vai ficar no lugar de Arthur Lira na presidência daqui da Câmara. Esse encontro, então, com o presidente Lula foi articulado pelo próprio Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que acabou abrindo mão da candidatura dele em prol do Hugo Mota. Já o encontro com Bolsonaro foi articulado pelo Ciro Nogueira, senador do PP, também presidente nacional da sigla. O Hugo Mota, ele é visto como um nome de possível maior consenso aqui dentro do Congresso Nacional. Ele é jovem, tem mais consenso, mais trânsito entre os parlamentares, mas também tem gente na oposição que tem algumas reservas quanto a ele, viu? Conversando com lideranças do PL, daqui da Câmara dos Deputados, por exemplo, me falaram que eles têm reservas quanto aos republicanos, há críticas no passado que o Marcos Pereira fez ao então presidente Jair Bolsonaro e o partido deve se reunir na segunda-feira para tratar desse assunto, entre também outras questões, como as pautas prioritárias aqui na Câmara. Agora, uma liderança do PT me falou que, olha, Luciana, se o Hugo Mota realmente tiver o apoio do Lula, do Lira, ele tende a ser imbatível, a eleição tende a estar dada, mas nada ainda está garantido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele já voltou ontem à noite para Alagoas, ele tinha passado esses últimos dias aqui em Brasília em articulações na residência oficial da Câmara, voltou ontem à noite, agora só deve retornar aqui para a capital federal no final de domingo ou no começo da segunda-feira que vem. Então, a eleição interna da Câmara é só daqui a cinco meses, só em fevereiro do ano que vem, mas a ideia de Arthur Lira é tentar um único nome de consenso e até mesmo por isso essa demora na indefinição. Até o momento, os outros pré-candidatos não desistiram da disputa e são eles, eles estão mantendo o olhar em todos os cenários possíveis, inclusive conversando entre si. E quem são eles? Primeiro, o Elmar Nascimento, do União Brasil, ele que até o momento era aliado de primeira hora de Arthur Lira, era o principal também candidato até o momento, ele esteve ontem na residência oficial da Câmara para conversar com o presidente da Câmara. Agora, ele sofre certa resistência da esquerda por ser rival de Jacques Wagner e de Rui Costa, ambos do PT lá na Bahia, por exemplo, e ele também faz parte de um partido que é muito dividido, fragmentado internamente, que é a União Brasil. Tem ainda o Antônio Brito, do PSD, que é mais próximo do Palácio do Planalto, e por fim, Isnaldo Bulhões, líder do MDB, tido como com menos chances nessa disputa, mas a gente segue acompanhando, então, todas as movimentações aqui. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luciana Amaral, ao vivo aqui de Brasília.